Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas, cheia de distância Oh, Belchior! Saudade do Belchior, gente! Que música linda, hein? Que música bonita essa do Belchior! Nossa Senhora! Então, essa música, pessoal, ela é uma música que tem uma harmonia um pouco complexa, certo? Mas a gente consegue, a gente consegue fazer simplificando, né? Esse solo é um solo de teclado, né? Feito tipo uma espécie de teclado, o efeito Mas eu passei para o violão e simplifiquei Já vai logo deixando o seu like, né? Aproveita para você não esquecer Ative o sininho também Aô, mamãozinho com açúcar! Chama aí no WhatsApp aí Então, a harmonia dessa música é Fá O solo, né? Fá Você vai colocar um Dó com baixo em Mi Como se fosse um Dó aqui, tá vendo? Só que você não coloca essa nota aqui, ó A tônica em Dó Você só coloca esses dois dedos aqui, ó Tá vendo? Como se fosse um Lá menor com sétima com baixo em Mi A tônica Então fica Fá Dó com baixo em Mi Tá vendo como é que fica o acorde? Aqui, ó Depois Ré menor Lá menor Si bemol Desta maneira aqui o acorde é si bemol Sol menor com sétima E você vai fazer essa caída aqui, ó Essa caída aqui Isso aqui é uma pestana da quinta corda para baixo Na terceira casa da quinta corda Tá vendo? Você pega da quinta corda para baixo Assim, ó E você faz isso aqui, ó Esse acorde que a gente chama de Dó Sus Ou Dó 4, 7, 9, né? Que é um Dó com quarta, com sétima e com nona A gente costuma dizer Você faz essa caída Vai para Fá maior E volta para cá de novo Aí só então ele vai começar a cantar Então fica assim, ó Fá Dó com baixo em Mi Ré menor Lá menor Si bemol Sol menor com sétima Tá vendo? Quando você chegar em Sol menor com sétima Dó Fá A gente vai fazer isso aqui, ó Dó Fá Mas é um Dó com quarta, sétima e nona Dó Fá Entendeu? Depois você volta para cá de novo E entra cantando a música Então preste atenção Harmonia A batida é Ó Acabou a batida, pessoal Acabou a batida É só você repetir, ó Vai repetir Viu? Fá Lembrando, pessoal Que quando você for fazer a batida Você pega na paleta Você só mexe só com Só com o punho aqui, ó Só com a mão Deixa a mão mole assim, ó Não faz força aqui no braço, não, ó Você só apoia o braço aqui E movimenta a sua mão É a mesma coisa essa mão esquerda aqui, ó Você não coloca força Porque violão é jeito Não é força Então, se você apoiou Já apoiou aqui O seu polegar aqui, né O dedão, né O dedão aqui atrás Você só Pressiona Você não coloca força Se você colocar força Na junta Você vai perder agilidade Aí não tem jeito Você não pode colocar força aqui no braço Aqui também, não, entendeu? Violão é jeito Não é força Certo? Então você pegou a harmonia do solo aí Agora eu vou passar o solo pra você Que é um solo muito fácil Que ele começa assim, ó Aí ele vai começar a cantar Entendeu? Esse acorde que eu coloquei aqui Isso aqui é um Fá também, ó Tá vendo? Só que na oitava, né É um Fá maior também Então vamos lá Segurou a palheta Certo? Deixa a palheta flexível Dedo 1 Na primeira corda Na quinta casa Você vai fazer o seguinte, ó Dedo 2 Aqui Na primeira corda Na sexta casa E o dedo mindinho Na primeira corda Na oitava casa Você vai e volta, ó A primeira palhetada É pra baixo Você vai alternando assim, ó Pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima Não faz com a palheta Muito afastada assim, não Tá vendo? Você bate e afasta, não Deixa bem pertinho Certo? Assim, ó Só dá o toque Ó Aí você já colocou O dedo mindinho Na segunda corda Na oitava casa Eu passei pra você Quinta corda Ó Quinta casa Sexta casa E oitava casa Ó os dedos Que eu tô usando aqui Dedo 1 2 E mindinho Então você vai e volta Assim, ó Parou aqui na segunda corda Na oitava casa Você vai voltar com o dedo 1 Na primeira corda Na quinta casa E na sexta casa Primeira corda Quinta casa Primeira corda Sexta casa Volta Pra quinta casa Primeira corda Segunda corda Com o dedo midinho Oitava casa E segunda corda Com o dedo 2 Sexta casa Vamos passo a passo Ok? Então vamos lá Vou fazer devagarinho Pra você pegar No tempo normal Só pra você ter ideia Como que funciona a melodia Viu? Você vai seguindo aqui Devagarinho Parou aqui, né? Parou aqui com o dedo 2 Na segunda corda Na sexta casa Tá vendo? Dedo 2 Segunda corda Sexta casa Aí você vem com o dedo midinho Na sequência Aí você vem com o dedo midinho na sequência Na oitava casa Segunda corda Bate com o dedo 1 Na primeira corda Quinta casa Volta com o dedo midinho Na oitava casa Na segunda corda Dedo 2 Na segunda corda Na sexta casa E o dedo 1 Na segunda corda Quinta casa Vamos fazer o solo até aqui Devagarinho Ok? Pra você não se perder No meio do caminho Vamos lá Tá vendo? Agora Vamos começar daqui Foi aqui onde eu ensinei você Você vai dar mais Uma paletada aqui Você parou aqui Com uma paletada Vai dar uma paletada novamente Na segunda corda Na quinta casa Dedo 2 Na segunda corda Sexta casa E o dedo midinho Na segunda corda Oitava casa Aí você vai voltar Aí você parou aqui Na terceira corda Com o dedo 3 Na sétima casa Tá vendo? Você parou aqui Com o dedo 3 Na terceira corda Na sétima casa Aí você vai vir com o dedo 1 Na segunda corda Na segunda corda de novo Na segunda corda Na oitava casa Vamos lá Aqui você vai vir com o dedo 1 Aqui você dá duas paletadas Aí você vai vir com o dedo 2 Viu? Aí você vai fazer isso aqui Vai pegar na terceira corda Vai pegar na terceira corda de novo Dedo na terceira corda Na sétima casa Com o dedo 2 Na segunda corda de novo Quando você vai vir com o dedo 2 Com o dedo 3 Ok? Com o dedo 3 Na terceira corda Sétima casa Dedo 1 Na segunda corda Quinta casa dedo é 2 na segunda corda na sexta casa você deu uma paletada aqui aí você vai formar esse acordezinho aqui ó que é o dedo 1 na terceira corda na quinta casa dedo 2 na segunda corda na sexta casa e o dedo 3 na quarta corda na sétima casa você desceu da quarta corda com dedo medir você vai fazer isso aqui ó mas eu vou bater essas três cordas aqui também a quarta terceira primeira aí nós vamos para a penúltima frase final bateu aqui para fazer isso aqui ó a tempo aí ele vai começar a cantar então você bateu aqui né as três juntos aqui então você vai só pegar aqui continuar com o dedo 2 na segunda corda na sexta casa dedo midinho na segunda corda na oitava casa e o dedo 1 na primeira corda na quinta casa só fazer isso aqui ó e volta aqui tá vendo você vai voltar aqui com o dedo midinho na na segunda corda na oitava casa agora a frase final você vai bater mais uma vez com o dedo midinho aqui na segunda corda na oitava casa dedo 1 na primeira corda na quinta casa dedo 2 primeira corda sexta casa volta para a quinta casa na primeira corda dedo midinho segunda corda na segunda corda oitava casa e para aqui com o dedo 2 na sexta casa na segunda corda e cabo o solo aí acabou o sol aí é porque ele é cumprido né as frases né então se você sentir dificuldade pegar ele vamos fazer algumas aulas de algumas escalas né eu explicando as primeiras sete escalas maiores as primeiras sete escalas menores para você começar a aprender a fazer os solos porque se você não aprender fazer escalas vai ficar complicado você aprender só lá sem saber as escalas e saber sem saber o que você tá fazendo em qual acorde você tá certo me chama no whatsapp tá inscrito aí no whatsapp só mandar uma mensagem para mim a gente vai combinar alguma coisa um valor um valor bacana você então vou fazer o solo bem devagarinho uma vez ok para você vir me acompanhando vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí Mãozinho com açúcar Tudo martigadinho pra você aí Eu te ajudo daqui e você me ajuda daí